Você não pode perder, isso mesmo galera, final de semana agora mega saltão, casa do cigano, na rede de lojas casa do cigano, tudo muito barato, vem, 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 conjunto oxford masculino, feminino, PMG, todos os tamanhos, sabe quanto? R$29,99? 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 R$19,99? Muito barato, tudo barato demais, e não acaba por aí, tem mais ofertas na casa do cigano, vem, vem aqui comigo, vem, vem, vem. É isso aí, oi galera, a terra do Godofreda tá de boca aberta com os preços da casa do cigano, se eu já tava muito louco, agora tô mais doidão ainda, roupa africana masculina e feminina, ia lá cá, sabe quanto? R$29,99? Não, 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 é R$29,99, R$24,99, isso mesmo, só esse final de semana, sábado e domingo, sabe aonde, Ciganinho, sabe aonde? Na maior e melhor loja do Brasil, Casa do Cigano, informações 011-2649-2065, 011-2649-2065, www.casadocigano.com.br Vem, vem, 2490, parato demais, vai lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri